Então, um dos grandes pontos aí é a questão da anonimização dos dados dos clientes, né? A gente já parte com isso desde a nossa incepção ali com uma estratégia de dados bastante forte. Além disso, a gente não está conectado com os dados dos clientes da Europa. Então, eu não guardo clientes europeus aqui comigo e eles não guardam clientes brasileiros lá com eles, que é onde poderia ter algum problema de conflito. A gente usa todos os nossos dados na nuvem, né? Mas a nuvem já foi entendida que, ainda que seja fora do Brasil, você ainda mantém as questões de LGPD, pelo menos aqui no Brasil. Então, e a questão do consentimento de uso, a gente tem realmente sido bastante diligente de coletar sempre que não temos isso expresso na abertura de conta com os clientes que são, na verdade, não clientes mais próspectos naquele momento. Então, a LGPD já faz bastante parte do nosso dia a dia desde o começo. Inclusive porque, como a gente já nasceu como uma empresa licenciada, né? A gente, desde o primeiro dia zero aqui da nossa construção, a gente tem que atender uma série de regulamentos. LGPD entre eles. Apesar de todas as empresas serem sujeitas a ele, sem dúvida a gente tem um escrutínio um pouco maior. Então, a gente está bem atento desde o princípio e construindo um sistema que é nativamente pronto para isso. Obrigado. 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 Obrigado.